O repasse de recursos para assistência social vem diminuindo no país Em 2015, Santa Catarina tinha um percentual da receita corrente líquida de 0,78% A previsão para 2018 é de 0,40% Preocupado com a situação, diversas entidades e profissionais de todo o Estado participaram do encontro proposto pela deputada Luciane Carminati do PT Na medida em que o país tem cada vez mais população em situação de vulnerabilidade e risco social O orçamento da assistência tem que ser mais robusto Porque é justamente nessas áreas que a população mais pobre é a mais atingida E procura os seus benefícios, procura até a sobrevivência da sua família e da pessoa em si Então o orçamento significa esse impacto porque os municípios vão ter que arcar com isso E como que os municípios vão arcar com isso? Então o debate hoje da assistência é justamente para ver quais são os mecanismos de remanejamento E as possibilidades de organização e pressão para reverter o orçamento para 2018 Coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação O suas realizações em dois tipos de proteção social A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais Por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias Em situação de vulnerabilidade social A segunda é a proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram Em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono Maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos A audiência vem para fortalecer todas essas instâncias que atuam diretamente com a assistência social Seja ela o controle social através dos conselhos, dos trabalhadores, os usuários, os fóruns das entidades E a gestão também municipal e estadual para conversarem e verificarem como está essa atual situação do Brasil como um todo Na questão do orçamento principalmente Houve realmente uma manifestação muito forte, uma insurgência por parte dos 27 secretários de Estado De governadores, Santa Catarina tomou a posição de governo Tivemos ao Congresso Nacional, formamos a frente parlamentar em defesa dos SUAS Lá tivemos a abertura de espaço com o presidente da comissão mista do orçamento, o senador Dário Berg Junto com o vice que representa, o relator que representa o Congresso, o Cacá Leão Na sequência com o ministro Osmar Terra, reagrupando e restabelecendo novamente a questão orçamentária Acredito na sensibilidade, na restauração desse orçamento Mesmo porque foram conquistas que foram feitas ao longo de muitos anos A várias mãos, a várias ideologias, a vários governos E que nós não podemos retroceder no momento que, apesar das dificuldades Essas pessoas são as mais vulneráveis e as que mais precisam do apoio do poder público